Bom pessoal, já tô dando uma organizadinha aqui, se não sei o que eu vou levar, vou estrear minha toalha do Homem-Aranha, chapéuzinho, coisinhas pra fotos, bolsinha pra sair, biquínis, algumas maquiagens estão ali, mas faltam muitas ainda, hidratação né gente, porque o cabelo vai ficar uó, e as roupinhas. Bom, parece que a perna e a perna já está linda, e vamos jogar um ponto lá, parece um bom, o que vocês vão ficar fazendo isso na praia? Tá, eu vou trabalhar pra Praia, mesmo que eu bêimia, E aí galera, bom dia, estamos indo para a praia, e todo mundo já foi, só ficou nós pra trás. Olha o Skywalker! A gente veio pra praia de aplique, de maquiagem, é, pra tirar foto, meus queridos. Acabamos de chegar em Paranapiacaba. A gente vai ver como passa pra outro lado, porque aqui é super fundo, é um riozinho, um lago, sei lá. O outro tá tirando fotos e vamos ter meras fatitas aqui e ir curtir. Bom pessoal, acabamos de fazer as fotinhas e estamos curtindo um pouquinho, já tirei meus cabelos. Meus cabelos! E daqui a pouco nós vai pra água. A gente tá dando um tempinho aqui, longe de tudo e de todas. Estamos aqui no centro comercial do Peruíbe e vamos dar um rolezinho do Peruíbe. Gente, estamos babando nas casas maravilhosas desse lugar. Até aquela que é abandonada é maravilhosa. Eu queria uma praça. Porra, essa casa é bonita, hein? Quero uma casa assim, Curitiba. Curitiba, nem precisa ser tão grande assim. Né? Não quero comprar um quarteirão inteiro. É... Porra! Tem um gatinho preto ali. Tem um gatinho preto ali. Um gatinho preto olhando. Porfinho. Agora estamos aqui, a gente já vem no mar, já se molhou hoje, eu fiquei com dor de cabeça. Mas agora a gente só vai orar porque a gente não quer entrar. Meu, tá frio pra carai. Tá frio pra carai. Não tem quase nem na água. De manhã tava um inferno. Cachorro mijando, é tudo lindo e maravilhoso nessa cidade. Olha lá, cachorro. Olha aqui. Estou lá. Outra. Que da hora. Cadê a outra? A outra deve estar maior aí. É? É. Dá pra chegar mais perto? É. Dá. Olha lá. Eita porra. Que da hora. Olha que da hora. Nossa, queria estar ali. Isso é muito longe. Ah, é pedra. É, ó. A câmera é ruim, mas o zoom é bom. Olha aí a longjura. E pra cá agora. E agora aqueles ali. Tira a mão. Tá novo ainda. É boa. Tá, mas deu pra ver. Vem ver. Queremos ir nesse brinquedo. Sai daí tiozinho. O Renato desmaiar. Depois naquele tenho de conchas aqui. E em qual você quer ir? Não quero mais ir nesse. Não quero mais ir nesse. Eu quero ir no bate bate. Nós morre. Vamos sair daqui? Eu já pensava. Tão agonia. Tão. Bastidores. es. Assim. É. Tem 일단. na batalha. Amanhã não, depois. É, ele vai embora antes que nós. Mó triste. Ai que sol. Aí a gente vai indo pra praia. Isso, eu amei as férias. Ontem a gente andou de Banana Tour. A gente vai até 500 metros da próxima praia. Finalizando aqui o nosso vídeo de viagem na praia com essa paisagem linda, maravilhosa, desse lugar. Incrível. E aí E aí E aí E aí